Olha lá o carro mano, se liga, vai mandar para você aí, olha, olha, não, mas olha o cara, ainda está, ainda para a brisa, o cara vem entrando, vendo como que está aqui, ele vem entrando. Ela chegou na minha TV, está no fogão, o tijão está até boiando, a geladeira está amarrada para não ir embora, está amarrada, se não amarrar ela, aí se bora. Água na porta, o colchão está lá, riado lá, olha de água onde está, as coisas estão aqui no carrinho. Olá pessoal, bom dia, você está no canal Anderson Santos, com essas imagens aí a gente começa mais um vídeo, Fortes chuvas aí na noite passada, deixou Guarulhos aí, vários pontos da cidade, bastante inundado, água dentro das casas, muito transtornos aí para os moradores, vocês vão acompanhar aqui nessas imagens. Fica aqui nosso convite para você, se inscrever no canal aí, deixar um joinha para dar a fortalecida, notícias diárias aqui todos os dias para vocês, do clima, eventos climáticos do Brasil e do mundo. Falou? Continuando então, vocês podem ver aí, jardim para vento, bastante inundado, muita água por lá aí, vocês vão ver imagens a seguir aqui, moradores mostrando aí a residência deles, água aí até no meio da geladeira, fogão, gente, as imagens são realmente apavorantes, a gente fica aí muito entristecedo, várias regiões do Brasil acontecendo isso, sabemos aí que não é o problema da chuva isso, logicamente que tem muita chuva, o clima mudou, mas também tem algumas outras coisas por trás de tudo isso aí, vocês fiquem aí com as imagens, valeu? Um grande abraço a todos, tenha um ótimo dia. Olha lá o carro, mano! Se liga! Vai mandar para você aí, ó! Olha só! Não, mas olha o carro, ainda está, ainda para a brisa. O cara vem entrando, vendo como que está aqui. O cara fez uma merda. Ele vem entrando. Como que pode, né? 40 anos está vivendo isso aqui, ó. 40 anos eu convivo com esgoto dentro da minha casa. Há 40 anos. Aqui é a casa da vizinha. Aí, ó. Aqui é a casa da outra vizinha. Olha lá, ó. A vizinha com criança. Está aí, ó. Tertinho para vocês verem, né, ó. Ó, cadê o rio aqui, ó. Olha o carro lá, ó. Um carro ali na esquina. Perdido. Olha lá, ó. Aí vocês falam para mim, sai dessa água, Vânia. Ué, 40 anos eu vivo nessa água, caramba. Por que eu tenho que sair da água agora? Ué, e aí? Você acha que eu não pisei nessa água dentro da minha casa lá para salvar minhas coisas? Olha lá, minha vizinha. Tudo aí, ó. A chuva está piorando. A chuva está piorando, a água vai subir novamente porque a água estava baixando. Já chegou na minha TV. Olha o meu fogão. O botijão está até boiando. A geladeira está amarrada para não ir embora. Está amarrada. Se não amarrar ela, aí, ó, e simbora. Água na porta. Colchão onde está lá, riado lá, ó. Olha de água onde está. As coisas estão aqui no carrinho. Então... Tchau.